Obrigado o som, sou eu matado o cartão? Sério? 3, 2, 1 e tá na galera do canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho, galera, antes de começar esse vídeo deixa muito like aí, se inscreve no canal, tá bom? Mano, não sei nem o que falar, mas galera, tá ficando difícil a situação do Brasil, né mano, mas a gente tá aí firme e forte na luta, em casa, estamos em casa. A gente tá aqui, que é do lado do condomínio e a gente tá tentando diminuir as pessoas, mano, o Arthur e a Letícia não tá aqui, eles não tão com coronavírus, tá bom galera, só porque a gente tá reduzindo aí as pessoas que vem gravar, dessa vez veio o Gonzo e tal, e a gente vai explicar o que vai acontecer hoje, depois pode ser que amanhã vem o Arthur, entendeu? Se ele tiver bem, ele tava bem, né? É isso aí, então assim, galera, muito like nesse vídeo pro vosso canal continuar postando vídeo aqui duas vezes por dia, tá? Às 10 da manhã e às 18 horas tem vídeo novo no vosso canal, então divulga pra todo mundo aí, mano, pra assistir os vídeos nessa quarentena, fechou? Bom, hoje a gente vai fazer um negócio muito legal, tá aqui a Rafaela, tá aqui o Rossini, tá aqui o Gonzo, meu irmão tá chegando pra gravar e vocês sabem que ele tá mal, tá fora de forma, tá perdendo pra todo mundo. Você viu né, Lucas? 3 a 0. Ah, eu preciso... Eu já acabei muito, mas eu já falei, não, papai. O Rossini molhou ele, eu ganhei dele, a galera quer... É, tá difícil pra ele, né? Você viu, meu irmão, vamos jogar? Ó, pelo amor de Deus. Não, né? Então você vai ver agora. E o que que a gente pensou? A gente pensou o quê? Fazer uma caridade. É, porque quando ele perdeu pra mim, ele ficou muito triste. Porque ele perdeu pro Jurem, beleza, o Jurem tá jogando bem, tava voando, aí ele pegou e foi jogar comigo. Até eu achei que ia ser mais acirrado, mano. E ele não conseguiu fazer nenhum gol no vídeo, perdeu de 3 a 0, foi feia a coisa e ele tá muito triste. Então o que que a gente pensou? Vamos dar uma moral pro Luquinha, vamos deixar ele ganhar, deixar esse moleque feliz e animado. Vamos ver se ele fica, né? É, vamos ver se ele fica. Não pode deixar muito na cara, assim. Mas o que que a gente vai fazer se ele fizer nenhum, se não fizer nenhum gol? Não, daí o gol você tem que facilitar, entendeu? Fala que não gravou, vamos fazer isso, mano. Ele deu curva, é ótimo. Sei lá, não. Tá um jeito, não sei. Ai, o efeito e deixa o moleque entrar. E a Rafaela, aproveitando que ela chave aqui que ela vai, ela fica nesse vídeo de torcida, amor. Você fica incentivando ele. Boa, Lucas, isso aí. Joga muito, hein? Tá bom, então vamos fazer. Posso falar? Você vai ficar bravo? Não, né? Pode falar, vai. Eu tô pedindo, tô falando pra você falar. Se fosse sem eu pedir, daí, né? Vamos lá, então. Vamos esperar ele chegar aqui no nosso campo. Faz o que? Faz você e o gols contra ele. Por quê? Porque ele tem que se preparar pra jogar contra mim. Tá bom. Ou então faz você contra ele, revanche, alguma coisa do tipo. Então vai, a gente vai pensar na hora que ele chegar aqui, a gente conversa com ele e vê o que ele vai querer fazer. Fechou? Então muito like, galera. Vamos lá. Like, muito like, porque a gente tá gravando essa época de quarentena pra vocês. Então, por favor, ajuda o canal com like. Se inscreve no canal pra gente bater logo 6 milhões de inscritos. E tamo junto, galera. Hashtag fique em casa nos comentários. Nós! Ó, alguém chegou aí. Bora! Meu, ele tá aparecendo alguém, velho. Fala aí, Rô, você sabe? Nem marca, ele gosta. Quem quer? Nossa, ele parece muito! O Latera da Seleção Olímpica. Galera, é o Guga do Atlético Mineiro. Lateral da base é lá, a Olímpica. Mano, tá aparecendo mesmo. Por quê? Cabelinho, cabelo, cabanhar aqui. O que mais? E o físico, velho. Vamos ver, então. Já pra aqueles começo de vídeo assim, vamos ver se ele tá aparecendo o Guga mesmo. Corre lá, corre, corre. O Guga é rápido. Corre, pega a bola. Corre, toca pra mim. Vai! Vai! Com a Uga! Com a Uga nessa enhata. Agora, Rossini vai na área, corre. E o Guga vai lá na lateral direita cruzar. Vai, vamos ver. Corre! Pegue e cruze. Vai! Uou! Que isso, rapaz! Uouzinho, Guga, falei. Bom, vamos começar então o desafio de hoje. Ele já sabe qual é. Todo mundo já sabe qual é. A câmera tá com o zoom. E é nóis. Partiu. Bora, vem. Vamos, 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 vamos. É o seguinte. Qual é o primeiro desafio que você quer? Eu quero... Você tá ligado? Hoje é você... Eu vou pegar aquela barriga do... Ô, louco. Não, mas você vai escolher o mais difícil. Você não tá conseguindo fazer com o normal. Lucas, você perdeu 3x0 pra mim, Lucas. Ah, tá. Não, mas é aquele bom. Não é a pomada do Nebacetinho. Não. Bom, é o seguinte, galera. Vamos começar logo de uma vez. Lucas contra Rossini contra a Gonzi. Como é que vai funcionar? Se por si aqui todo mundo... Todo mundo ali tá comentando. O Lucas vai ficar em último. O Lucas vai ficar em último. Você acha que o meu irmão vai ficar em que lugar? Em último. Não. Vai ganhar. Não. Você nunca viu ele jogar, então. Mas ela confia em nós. É. Tá bom. Então eu vou dar uma confiança. Eu acho que o meu irmão vai ficar em terceiro hoje. Eu? Repetindo. Eu acho que também vou ganhar o bronze hoje, galera. Vai subir o pódio, pelo menos. É, não. Pelo menos ele vai pegar a medalha, mas é de bronze. Então vai. Vamos começar, então. Eu vou fazer os desafios pra ser justo. É relevante do meu irmão, hein? Você que quer ficar em casa, comenta, fica em casa. Ou você que acredita no meu irmão que um dia ele pode ganhar de mim. Que até eu acredito nisso. É óbvio. Ninguém é invencível. Tá louco. Então ele pode ganhar de mim. O senhor é humildinho. O senhor é humildinho. É. É só humildinho. Bom, vamos começar logo. Eu não sei. Tá melhorando. Ainda dói. Dá uma cisgadinha às vezes. Mas eu não vou jogar agora. Vai lá começar, então. Primeiro desafio vai ser o seguinte. Aquela bolinha, né? Que a galera gosta de ver. Bom de fazer um exercício. Um exercíciozinho de leve. Vem na bola. Corre. Bate. Vem. Bate. Trezinha. Quatro. Duas de cada perna. Pra quê? Pra gente ver aqui quem é o matador. A gente é a idade. Usando mais meu irmão agora. E você, Gonzo. Defendeu o bebê. Sou uma ponta. Ok. Muito like nesse vídeo. Muito like nesse vídeo. Muito like nesse vídeo. Muito like nesse vídeo. Galera, vamos começar então. Meu irmão vai começar. Eu tô filmando. Então desculpa aí. A gente tá diminuindo a equipe. Olha só. Meu Deus do céu. Ele vai perder. Ele vai perder. Eu não sei. Eu vou dar as modas. Vamos dar uma moral pro Luquinha. Vamos deixar ele ganhar. Vai. Vem. Vamos ver. Jogou na direita. Já errou a primeira. Pera, pera, pera. Deixa ele voltar. Bora. Agora eu quero ver a esquerda. Ó. Nossa. Que defesaça do Gonzo. Vai, vai, vai. Vai. Mano, eu tô filmando mais torto que tudo. Deixa ele chegar na bola. Vai, esquerda. Vamos ver. Não dá, né, pô. Quantos gols ele fez? Um gol. Ele fez um gol de direita, mas foi bem no primeiro desafio. O Gonzo fez uma defesaça. É, então um ponto pro Luquinha e um ponto pro Gonzo. Dois. Que ladrão. Vai. Valendo. Centei. Pera. Mas você não entendeu. Ele acabou de fazer com você, Luca. Valendo. O Rocine agora, hein. Tocou pra esquerdinha. O Rocine. Nossa, o Gonzo já ganhou esse jeito. Tão consagrando o Gonzo. Nossa, Lucas do céu. Meu Deus do céu. Mano do céu. Já vai rolar já. Quer ver? Desespero. Olha o desespero já rolando. Olha lá. Nem chegou na bola, ele tá rolando. Olha, mas não valeu uma. Tem que voltar uma, né? Não. Tem que voltar todas. Você acabou com o Rocine. Ah. Ah, ok. Tem que jogar, né? Tem que saber jogar. Pô, vamos fazer o seguinte agora, galera. Eu rolo e eles vão revezando aqui quem filma. Galera, o Gonzo já saiu da disputa, senão vai ficar muito fácil pra ele. Ele só faz o papel dele pra se defender lá. Quantos corros, filho, tá? Zero. E o Lucas? Um. Então vai, hein? Vai começar na esquerda agora. Valendo. Tem que chegar aqui, eu não volto. Ah, tá roubando? Vai relar aqui. Tá vendo como é que tem que fazer? É assim. Tem que relar aqui do ladinho. Tem que correr. Tem que correr. Vai. Aí, ó. Agora faz o gol. Olha lá. Eu não falei? Corre. Tem que ir até aqui que faz o gol. Olha lá. Agora. Não, olha lá. Não falei. Que isso? Não, daí o Gonzo tem que facilitar. Fez tudo. Até aqui. Ah, agora. Corre. Corre. Tira o freio de mão. Meteu três gols. Pique. 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 Rela aqui. Rela aqui. Vai. Pique. 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 Vai. Define rápido. Forte. Rápido. Forte. Vai. Rebote. Dois toques. Que isso? Eu acho que foi um penteado. É. Penteado estragou a bola. Foi bem. Foi bom. Mas foi bom. Agora sim. Tá vendo a diferença? Parabéns aí ao Lucas. Três gols. Tá com quatro. Rosine. Sinto no formar. Você tem que fazer os quatro. Gostou? Gostei. Eu acho que a sua pneu aí vai dar certo, hein? Meu irmão vai ganhar. Eu falei que ele ia ganhar. Ixi. Mas eu tô morrendo. Valendo. É, tá esperto. Gostei. Olha direitinho do Rossine. E agora o calcanharzinho. Toma. Ó o Rossineu. Vai pra lá. Vai pra lá. Corre, moleque. Caramba. Cavada. Que isso, véi. Gostei de direita. Vem. Vem. Eu vou lá. Não. Boa, Rossineu. Com o sol do Rossine. Tá vendo como que você foi bem? Que isso, hein? Ué, você viu em diante de mim. O que tá acontecendo? Tá parecendo que tá com o pau de ar? Eu tô. Gravando. Ó. Quanto tá pro Lucas? Quatro a zero? Quatro. Quatro a um. É, o jogo virou. Quatro não. O jogo virou. Tá quatro? Quatro. Entendi. Tudo que vai e volta, né? Bom, galera, é o seguinte. Vamos chute de... Bola rolando pra finalizar? Bola rolando pra finalizar. Então, bola rolando pra finalizar. Cinco chutes do Lucas, cinco do Rossine. O Rossine começa que ele tá muito atrás do placar. Seu palpite agora mudou ou não mudou? Não, continua o mesmo. Ele vai ganhar. Será que o meu irmão ganha? Olha lá, ele tá feliz. Tá ganhando, papai? Deixa esse moleque feliz e animado. Sabe. Faz tempo que eu queria, né? É. Bom, faz tempo que eu não ganho nada de futebol. No FIFA só, né? Antes do último desafio, vai seguir a gente no Instagram pra você ver o que a gente tá fazendo em casa pra entreter vocês. O meu Instagram é esse aqui, ó. Juninho Manela com dois erros. Lucas Manela. Vai lá, papai. O meu é João Rossine 7. Vai lá. O meu é Rafaela Souza. Vai lá me seguir. E o meu, galera, Matheus, golzinho. Segue lá. Lucas Manela com dois erros no final. O moleque é fera, papai. É nóis. 4x1 pro Luquinha. O moleque tá voando, tá jogando demais hoje, hein? Vamos lá, hein? Bola rolando. E? Vai. Vamos cortar agora. Vai. Vai. Fica acreditando em Unicorn. Os caras já estão zoando. Só pode, né? Só pode. Valendo. Segundo, hein? São cinco. Luquinha, Luquinha, Luquinha. Toma cuidado, hein? Vai perder de novo. Você tá avisando. Nossa. Nossa. Fica, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus. Pois é, galera. Hoje não deu pra mim. Tô perdendo. Vai ser a primeira vitória do Lucas aqui no nosso canal. Nossa, salve de palmas. Vai fazer o quê? Vai lá pra terminar de humilhar todo mundo aqui. Já tá fácil esse jogo, velho. Vocês estão vendo esse cara. O cara tá fraco hoje, velho. Acordou mal o meninão. Mas eu acordei bem. Graças ao bom Deus que existe na terra. Vamos. Você perdeu já? Perdeu. Não, mas eu quero fazer também. Vai. Confiança é tudo. A chave de sucesso. Que golaço! Meu Deus. Primeira bolinha dourada no canal. Vem cá, vem cá. Valeu. Moleque do céu. Fala, fala, fala. Que isso? Ah, velho. Desencantei. Obrigado, velho. Saiu a zica. Vem cá, bolinha dourada aqui. Como que é? Bolinha dourada. Não tem o rosto de pico chorando. Vai, faz de novo. Deixa eu ver. Então vai. Vem ter o caixa na primeira, hein? Ó. Muito bem. Pode voltar aqui. Essa aí não filmou aqui. Fala que não gravou. Ô, não filmou aqui não. Volta aí. Vai. Segundo. Sorta do suco, hein, Lucas? Ó, vem sem efeito a bola. Mano, tá com problema a câmera aqui, velho. Falando sério. Agora vai. Agora ligou. Ligou o trator, vai. Pô, moleque do céu. Segundo chute dele. Ele fez o goraço. É o Luquinha. Terceiro, vai lá. E agora? Toma de trás. O açúcar da bola. Ele errou. Ah, mas foi ó. Filmou aqui. Era pra ser bonito, não era pra... Não. Pera aí que tá... Mano, eu não acredito. Nem esse, nem o outro te filmou. Tá pegando agora, hein? Não, 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 não. Pera aí. Pô, tá sem luz a câmera aqui, velho. Tá sem luz aqui, Júnior. Tá tudo preto. Vai. Vai lá. Quarto chute do Lucas. Bateu. Dependeu gol de rebote. Rebote, 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 rebote. Ah, mas foi bom. Não precisa ser gol em todos. Já ganhei. Por que vocês... Achou cobra aqui? Mentira. Outra? A gente achou uma aqui uma vez também. Não era coral, não. Não, era... A gente não sabe qual que era. Filma lá pra galera. Cadê a cobra? Se liga ele falando. Era coral? Eu vou lá filmar. Não? Não, não é assim, não. A Leticia tinha morrido. É, ué. Mas era outra, mas tem mesmo. Vocês viram, né? Aham. Mas tá ali a coral. É venenosa? Mas tá viva? A coral mata. Aonde é? Apreta a boca ali, ó. Não que nem esqueça de jogar. Gravando então, Luquinha. Último chute teu. Capricha, moleque. Tá voando, hein? Tô voando alto. Que é isso? Pra fechar. É tudo que eu sempre quis, velho. Eu sempre quis isso. O que que você falou pra gente a semana inteira? Eu falei que eu ia ganhar. Eu falei que ia voltar grande. Tinha que você tava triste, que eu tinha perdido. Mostra o taguinho pra rapaziada. Assim, ó. Mostra, mostra pra nós. O que ovo hoje não rela? Ovo hoje de longe. É nóis. Muito obrigado por acreditar em mim, rapaziada. Deus é fiel. A Rafaela acredita em você. Toque de contribuído. Parabéns ao Lugas. Parabéns aí. Ganhou o desafio, galera. E é isso, mano. Tô feliz demais. Ele tá muito feliz. E essa é uma época que a gente tem que estar solidário mesmo. Né? Não só agora, né? Pra sempre. Pra gente. Porque é solidário. Ah, sei lá. Jogou pra caramba. Você mereceu. É nóis. Tamo junto. Parabéns, Gonç. Parabéns, todo mundo. Partiu. Agora a gente vai. Uhul.